Sentem mangas? Acho melhor explicar isso, Penny. Penny, para de prender a respiração. E diz o que tá acontecendo. Por favor, perdoe a Penny. Penny está proibida de contar. Mas como você não pode me contar o que tá acontecendo? Eu comprei a loja... Penny está confusa. Penny achou que se você voltasse, a loja seria sua. Agradeço, Penny. Acho que preciso falar com as autoridades. Ah, Penny, acha essa uma ótima ideia? A agente Singer vai saber o que fazer. Penny não vai sair daqui. Se tinha algum... Agente Singer, tenho informações que podem interessar a senhora. Ah, que bom te ver de novo. Em que posso ajudar? Cassandra Mason me vendeu a loja dela e queria me enlouquecer numa masmorra assombrada. Eu... Cassandra Mason vendeu a loja pra você? Sou perfeitamente capaz de ter uma loja. Mas a senhora não ouviu o que eu falei sobre a masmorra? Não, não. Eu ouvi essa parte também. E, de acordo com a Elfa Domestika que veio com a loja, ela já fez esse tipo de coisa antes, várias vezes. Hum... Tem alguma coisa acontecendo. Ela parece sempre ter problemas pra manter alguém cuidando da loja. De todo modo, essas são acusações muito sérias. Talvez devêssemos fazer uma visitinha à Cassandra pra esclarecer isso. O que acha? Parece que vocês querem... Olá, Ruth. Vejo que conheceu quem vai cuidar da loja. Cassandra, pelo que entendi, você vendeu sua loja e sua Elfa para essa pessoa aqui. Também ouvi histórias muito interessantes em relação às suas práticas comerciais. Acho melhor você vir com... Ah! Detenha! Eu não devia ter feito negócios com uma pessoa astuta como você. Não! Ah, que diabos andam ensinando naquela escola hoje em dia? Estou decepcionada, Cassandra. Incárcelos! Você não sabe o que está fazendo! Não sei. Sempre me perguntei por que você não conseguia manter ninguém na sua loja. Admeto que... Uma masmorra assombrada nunca passou pela minha cabeça. Obrigada. Pode voltar à loja. Veja se a sua Elfa Doméstica está bem. Deve estar apafurada. Sua Elfa, magricela e traiçoeira! Eu devia saber! Silêncio! Oh! E não se preocupe. A Cassandra vai preencher toda a papelada necessária para transferir a loja e a Elfa para você. No caminho até Azkaban. Agradeço, agente Singer. Boa sorte com sua nova loja em Hogsmeade. A Cassandra vai preencher a loja em Hogsmeade.